Felipe, boa noite mestre, boa noite a todos super educado Felipe, boa noite muito obrigado pelos ensinamentos o que precisamos fazer para viver de renda sem precisar operar essa é a pergunta eu não sei muito bem qual é a eu não aconselho ninguém a botar o dinheiro em nenhum lugar e simplesmente esquecer então assim eu honestamente não vejo qualquer condição de simplesmente jogar o dinheiro em qualquer lugar seja comprar um apartamento eu não faço nada sem acompanhar meu investimento, nada, nada nada, nada, absolutamente nada a ideia de enfiar meu dinheiro em qualquer lugar, e eu digo qualquer lugar se eu botar o meu dinheiro embaixo do colchão eu vou checar eventualmente como estamos indo, umidade tem algum animal se alimentando, tem verme, deu fungo não existe a ideia para mim de você jogar o dinheiro no lugar e simplesmente esquecer é absurda e aí volto a reforçar eu sei que é um exemplo que eu uso corriqueiramente várias vezes talvez a exaustão mas assim se você olhar Kodak durante um bom período de tempo foi um investimento que era só jogar o dinheiro lá e deixar até a hora que não foi mais derreteu certo? então assim a ideia de viver de renda sem precisar operar para mim é inexistente não existe é absurda eu acho que o que você pode fazer é assim dado por exemplo aqui dado a existência do canal você não precisa ficar acompanhando tudo que eu acompanho de notícias se o teu portfólio tem os ativos que eu tenho alguns que sejam você vai ver eu acompanhando todo o trimestre todo o ativo que você tem no portfólio e aí você vai ter um acompanhamento razoável ali olhando eventualmente no meu Instagram e olhando as análises no canal isso daí te custa um tempo muito pequeno da tua vida então assim não é propriamente ter que operar você não tem que propriamente acompanhar o negócio todo agora sem fazer qualquer tipo de acompanhamento ou sem ter alguém que está fazendo para você que é o caso aqui do canal eu não vejo qualquer viabilidade acho que é o caminho para tomar na cabeça tá?